Olá, na entrevista vamos falar sobre SBPC Afro e Indígena, que faz parte também da programação da 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Para falar sobre essa atividade, um dos coordenadores da SBPC Afro e Indígena, professor Lourival dos Santos. Fique conosco, a entrevista começa agora. Professor, seja bem-vindo à entrevista. Eu queria iniciar justamente o que o senhor apresentasse. O senhor é professor na UFMS. Sim, Guida, eu sou professor na UFMS desde 2008. Atualmente eu sou coordenador do curso de licenciatura e educação do campo. Eu sou formado em História Social pela Universidade de São Paulo e tenho lecionado as disciplinas de História da África, Educação Médico-Racial e sou estudioso das relações raciais no Brasil. E também é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFMS. Isso, eu sou o vice-coordenador. A coordenadora é a professora Thais Reis, a professora negra do Instituto de Psicologia. E agora um dos coordenadores, então, da SBPC Afro-Indígena. Sim. A importância desse tema numa reunião anual tão importante, uma reunião científica tão importante como a SBPC? Olha, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tomou a iniciativa de criar uma SBPC Afro-Indígena dos anos 90. Então, essa preocupação é uma preocupação da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência em função da subrepresentação que nós temos na produção de ciência no Brasil entre os indígenas e os negros e negras. Então, em função dessa subrepresentação, a própria Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência resolveu dar ênfase a esse segmento para mostrar que negros e negras e indígenas também produzem conhecimento científico. E tem tudo a ver com a nossa região também, né, professor? Com certeza, né, primeiro porque Mato Grosso do Sul concentra cerca de 80 mil indígenas. Isso dá mais ou menos 10% da população indígena do Brasil inteiro, né, e com relação à cultura negra, embora a nossa história oficial dê ênfase aos colonizadores brancos, né, ou mesmo aos oknauanos, né, aos libaneses, nós temos fontes históricas seguras, né, que corroboram que comunidades negras vieram do sul de Goiás e do sul de Minas Gerais para colonizar essa região do Brasil no final do século XIX. E essa população negra sul-mato-grossense, que inclui pretos e pardos, segundo o IBGE, supera os 50% da população do nosso Estado, né. No entanto, o que a gente vê na universidade é uma subrepresentação desse grupo, né, na presença, na docência, nas salas de aula, nos nossos alunos. Afinal de contas, a experiência das cotas é uma coisa muito recente, né, no Brasil. Então, a gente precisa ainda desse suporte para evidenciar que as notícias afeitas a indígenas, negros, negras e quilombolas, não ocupem apenas o noticiário policial como normalmente a gente está acostumado a ver. Ou seja, uma população que produz ciência, como o senhor disse anteriormente, né, são estudiosos também, fazem parte desse desenvolvimento do progresso da ciência, professor. Com certeza. A gente está falando muito, não apenas de saberes, né, quando a gente fala de uma cosmovisão africana e ameríndia, né, para alguns estudiosos, ou afro-brasileira, a gente está falando de uma nova maneira de você pensar as coisas, de pensar a ciência. Ou seja, há pesquisas que mostram que quanto mais diversa é uma universidade, mais produtiva ela é. Porque quando a gente entra em contato com o diverso, a gente fica mais criativo e é capaz de pensar em coisas que grupos homogêneos, né, não costumam se preocupar, porque não faz parte do universo de preocupação deles. Então, a contribuição, né, de negros, negras, indígenas, e eu diria até mulheres, né, é invisibilizada normalmente na produção de ciência. Quando a gente pega livros didáticos do ensino fundamental e médio, quem é que você imagina cientista? Um homem branco de avental, né. Então, enquanto a gente tiver essa sub-representação, a gente, a SBPC, que é a maior reunião científica, né, do continente sul-americano, ela precisa enfatizar que dizer, não, olha, existem outras perspectivas, novas epistemologias de criação de conhecimento, e a ciência branca ocidental tem muito a aprender com isso. Foi-se o tempo, lamentavelmente nós temos setores que ainda pensam assim, que esses grupos são passíveis apenas de ajuda, né, são grupos que precisam ser ajudados. Não se pensa neles enquanto pessoas que podem contribuir para as soluções. Então, eu acho que no século XXI, em vários lugares do mundo, a gente está falando de representação de deficientes, né, de negros, de negras, de quilombolas, de indígenas, e a SBPC, nesse segmento, né, não é que ela quer criar um gueto, né, mas ela quer dar ênfase para essa produção. Então, a nossa programação aqui, ela vai ser, todas as mesas redondas, todas as conferências, vão ter presença de indígenas e de negros e negras, ou serão negros e negras produzindo ciência e falando eles próprios sobre ciência, e serão indígenas eles próprios falando sobre ciência também. Ou seja, atualizando o tema, o assunto, né, professor? Exatamente. Professor, e aí, quem que pode participar nesse encontro? Olha, a SBPC, a participação é aberta, né, as inscrições para ouvintes ainda seguem, né, e a gente convida todo o público que está nos assistindo, né, para acessarem o website da 71ª reunião anual da SBPC e conhecerem a programação, né. A programação já está, a programação prévia, que eu considero, no caso da SBPC Afroindígena, praticamente 95% do que está no site já está confirmado, né, a gente precisa fazer alguns ajustes já. Acredito que na próxima semana a programação vai estar completamente disponível e aproveitar o público para conhecer algo diferente, né, além de procurar as coisas que são normalmente do seu interesse, aquelas coisas que você conhece, de você procurar também conhecer. Então, do que nós estamos falando de ciência produzida por indígena, né, eu acho que é uma curiosidade que era interessante. E quando a gente está falando disso, nós estamos falando de físicos, nós estamos falando de químicos, nós estamos falando de historiadores, de sociólogos, né, de pedagogos, nós estamos falando de uma série de cantos de conhecimento que é um tipo de recorte que a gente não está acostumado a fazer no Brasil, né, que é um conhecimento desenhado pelo critério étnico-racial, pelo critério de gênero. Isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui é uma coisa um pouco incomum, porque se assume esse universalismo da ciência, que não é universal, né, em geral ele é masculino e branco. Professor, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. A entrevista está de volta, aqui comigo o professor coordenador da SBPC Afro-Indígena. Professor, queria que o senhor explanasse em relação aos temas ligados à SBPC Afro-Indígena. Olha, os temas são bastante variados, né, como são cinco dias de trabalho, a exemplo do que vai acontecer nas outras áreas da SBPC, nós teremos duas coisas, duas conferências simultâneas pela manhã e duas mesas redondas. Antes das conferências, nós temos os minicursos, destaque do nosso, da SBPC Afro-Indígena, a gente vai ter dois minicursos, né, que na verdade são oficinas, a denominação minicurso é a denominação padrão da SBPC, nós precisamos falar de oficina, justamente com essa ideia do fazer junto, né. Então, a gente vai ter uma oficina de cerâmica caduel, né, se não me engano, as inscrições já estão encerradas, porque tem uma limitação de espaço, né. Então, indígenas caduel virão ensinar como é que faz a nossa famosa, né, cerâmica caduel aqui no Estado. Vamos ter também uma oficina sobre elaboração de turbantes, né, e de tranças afro-brasileiras, e não é só fazer a trança e fazer o turbante, é discutir a importância da questão da estética negra na promoção da identidade negra entre os jovens, né, entre as pessoas de descendência afro-brasileira. E, fundamentalmente, nós teremos que pensar em estratégias de que as palestras e as mesas redondas, elas também têm que se referenciar na sociedade sul-matogrossense. A gente vai ter muitos convidados de fora, né, vem gente do Brasil inteiro, eu me recordo que tem pesquisador do Rio de Janeiro, da Bahia, do Maranhão, então vem quilombola maranhense falar da questão da base de Alcântara e a influência disso nas comunidades quilombolas. A gente vai ter discussão sobre línguas indígenas, a discussão do direito dos povos indígenas às suas terras, os problemas constitucionais que isso, que nos movem, né. Tem um físico também da Federal do Rio Grande do Sul que vai falar, a temática dela é falar do Big Bang às culturas, né, do Big Bang às linguagens. Ele é físico, ele é astrônomo e está trabalhando com o pensamento como físico de como que a cultura chega na física. Então, a gente tem palestras extremamente empolgantes e investigadoras. Outro tema que vai merecer a nossa atenção aqui, com pesquisadores do Mato Grosso do Sul, são as questões ao redor das bancas de heteroidentificação, as famosas bancas de cotas, né. A gente vai discutir qual que é o fundamento científico, quando eu estou falando de científico, estou falando sociológico, né, histórico, para se usar como critério o fenótipo, na hora de definir quem é preto, quem é pardo, nos trabalhos. Discutir também a questão da inserção e o impacto das cotas étnico-raciais na universidade. A gente vai ter a presença do Frei Davido Santos, que é franciscano e fundador da Educafro, né, que vai ficar a semana inteira conosco. Então, nós teremos indígenas, falando do movimento indígena, e nos intervalos, entre uma e três da tarde, nós teremos as rodas de conversa, né, cuja nossa proposta é justamente pensar, bom, então, a partir do que nós ouvimos aqui, né, o que a gente pode fazer a partir dessa ideia de ciência? Eu acho que é uma espécie de ciência que sirva à sociedade. A universidade pública tem que estar a serviço da sociedade. Bom, professor, pelo que o senhor falou, não é só um momento de reflexão, não. É fortalecer essas culturas, né? Sim. É fortalecer e colocar em diálogo, né? Ou seja... Dar garantias, né? Isso, exato. Não se pretende criar guetos, mas se pretende, justamente, voltando ao que eu falei no início, de mostrar outras possibilidades de produzir conhecimento, né? E justamente com cientistas. Eu estou falando de físico, estou falando de químico, estou falando de engenheiro. Base de conhecimento. Base de conhecimento. Por exemplo, a questão de cotas é muito discutida também, né? Sim, e aí as pessoas têm muita opinião, né? Quem tem direito, quem não tem. Exatamente. Essa descendência. Isso. E aí, sobre isso, todo mundo tem opinião, mas muita gente não tem conhecimento a respeito da questão, né? Porque a nossa autoconsciência mestiça brasileira, ela apaga as diferenças. Isso é uma questão muito séria que a gente está tendo que resolver. E não só o Brasil, em particular, mas o mundo todo está passando por isso. Bom, professor, independente do tema, do assunto estar na SBPC, a gente tem que valorizar também que, desde 2015, é isso, que tem um núcleo de estudos aqui na UFMS. Sim, nós temos um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, o NEAB, né? Que está por trás da coordenação, né? Então, tem o professor Antônio Hilario Urquiza, que trabalha com indígenas, do curso de Ciências Sociais, a professora Thais Reis, negra do Instituto de Psicologia. Nós formamos a coordenação e a ideia de núcleo, né? Justamente de nuclear, ou seja, qualquer acadêmico, acadêmica, professor, professora, pesquisador, pesquisadora, que tiver alguma pesquisa relacionada às populações afro-indígenas, né? A sua pesquisa nos interessa, né? Então, é importante nos procurar, a gente está presente nas redes sociais, a gente vai também estar à disposição na SBPC, até porque a UFMS também vai abrigar, em setembro, o quarto congresso de pesquisadores negros da região centro-oeste. Eu acho que essa discussão vai ser muito saudável para a nossa universidade. Vai ser permanente, então, essa discussão, né, professor? É permanente, é permanente. O senhor é um estudioso do assunto, né? Qual que é a expectativa, o legado que vai deixar a SBPC? Olha, eu, um dos critérios que nós colocamos na seleção de monitores, a gente perguntou na ficha de inscrição a cor, a etnia dos monitores, né? E eu estou com uma turma de monitores muito animada, né? A gente está promovendo encontros com eles, né? Eu acho que a universidade tem que ouvir a sociedade, e a sociedade já está dentro da universidade, né? Hoje, 73,5% dos nossos alunos recebem um salário mínimo e meio per capita. O que isso quer dizer? Que a representação negra na universidade está crescendo. Ou seja, essa pauta é permanente porque uma universidade pública, socialmente reverenciada e de excelência, o nosso principal legado vai ser animar a juventude, né, a propor esses temas, a obrigar a nós, docentes, a nos debruçarmos dos problemas concretos disso. A Universidade do Brasil, durante muito tempo, foi exclusivamente branca e muito elitista. Esses estudantes pobres já estão dentro das nossas portas. Eles agora estão se preparando para ocupar os nossos lugares negros, negras e indígenas daqui a alguns anos. E quando se fala do tema SBPC Afro-Indígena, justamente porque são questões que se cruzam, né? Uma luta, né? Sim. Embora sejam pautas totalmente diferentes, né, a do movimento negro, a do movimento indígena, esses dois grupos têm em comum uma posição de subalternização histórica que nós temos no Brasil. Tanto que nós precisamos criar lei de cotas, nós precisamos criar leis específicas para a difusão dessa cultura, dessa história, nas escolas básicas e no ensino superior, né? Justamente para corrigir essa injustiça histórica que foi colocada para eles. Então, evidentemente, o que eles têm em comum? A subalternização e a subrepresentação, né? E é por isso que a gente, essa pauta deve ser sempre permanente para poder oportunizar a representatividade. Que essas pessoas consigam ser representadas, elas consigam se expressar e também, né, ter acesso ao conhecimento científico produzido pela Europa. Ninguém está negando a importância desse conhecimento científico, né? Mas que esse conhecimento científico tem que ser colocado em pé de igualdade a outras possibilidades de produção de conhecimento. Professor, obrigada pela participação aqui no Entrevista. Queria que o senhor reforçasse o convite para os visitantes virem participar. Bem, olha, a gente espera todos os telespectadores e telespectadoras, né? Especialmente os negros, negras e indígenas, mas também a população em geral, para vir nos conhecer, conhecer o trabalho dos nossos pesquisadores, dos pesquisadores de fora do Estado, dentro dessa temática. E agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E de poder estar divulgando o trabalho, que é um trabalho coletivo. Muito obrigado. Na entrevista falamos sobre SBPC Afroindígena. A entrevista fica por aqui. Até o próximo programa. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri